Fala aí gente, aqui quem fala é GuilhermeiroGoku, fazendo mais uma montagem, essa é a Hashtag2 Bom gente, espero que vocês tenham gostado da primeira E tá passando na minha tela aqui um sorteio da conta do Terraria Então como vocês podem ver, você pode ganhar uma conta do Terraria Porque eu estarei sorteando até dia 10 de novembro, desculpa, novembro Então até lá, espero que vocês curtam Então fiquem aí com a montagem, falou, doi Então gente, é aqui onde ele mostra e eu vou mostrando os botões dentro do que ele falou E já botou tudo muito, então valeu